Música Muito boa noite a todos! Você já está curtindo, compartilhando e, claro, comentando o nosso programa Lagoa Mais na nossa Lagoa TV. Hoje estamos recebendo o nosso comentarista, o nosso quiropraxista James Bauer, que vai falar sobre um problema, James Bauer, que neste momento, conforme o último levantamento do IBGE, está atingindo quase 6 milhões de brasileiros. Hoje, no programa, vamos explicar como tratar a hérnia de disco, as dores crônicas provocadas e protagonizadas pela hérnia de disco. James Bauer é um problema que atinge 5 milhões de brasileiros, conforme o levantamento do IBGE, ainda deste ano de 2018. Como tratar? E, primeiramente, explica para nós o que é esse problema a hérnia de disco. Boa noite! Boa noite, Voltero. Boa noite, telespectadores. Pois é, Voltero. A hérnia de disco é um problema muito recorrente em nossos consultórios, né? Como tu falou, 5 milhões de brasileiros. Não caiu esses 5 milhões para mim ainda, né? Pois é, imagina se caísse cada um no teu consultório. Estava rico, né? Sobrava um real de cada um, estava bom. E é um problema muito grave, mas que com o tratamento adequado, procurando a ajuda de um profissional adequado, habilitado, a gente consegue reverter esse problema aí, fazendo ele não causar mais essa dor incômoda que a hérnia de disco traz para a gente. O que é a hérnia de disco? O que provoca a hérnia de disco? E como o paciente pode melhorar a sua conduta e sua postura para tentar evitar esse problema? A hérnia de disco é causada, na maioria das vezes, pela má postura, tá? Sobrecarga no trabalho, sobrecarga corporal no próprio peso da pessoa. Pode ser algum problema genético, que tu já nasceu com esse problema na tua coluna, com uma má formação na tua coluna, que vai acarretar nessa hérnia de disco. Me diz uma coisa, doutor James Bauer, quiropraxista. Como é que funciona o tratamento? E aí o sujeito sobe com a hérnia de disco, aquela dor lombar, ele tem dificuldade para caminhar, a conduta dele, a postura já não estão adequadas. Como funciona esse tratamento? O tratamento, a hérnia de disco, a gente só vai conseguir visualizar ela através de um exame de imagem, né? Então, através desse exame de imagem, a gente vai ver aonde está situada essa hérnia de disco. Ela pode ser na região lombar, ela pode ser na região da cervical, tá? Não necessariamente só na região da lombar. A maior incidência de hérnia de disco é na região lombar, mas também a gente pode ter na cervical. O tratamento, ele vai ser feito através de terapia de ondas de choque. Ele vai ser feito através de manipulações específicas, diretamente na vértebra em que se encontra a hérnia de disco, tá? E cada paciente vai ter uma resposta, né? Pode ser que... Tem pacientes que vão chegar ali, que eles vão começar a sentir uma dor na região da lombar ou na região da cervical, que vai ser uma dor muito intensa durante um curto período e essa dor vai sumir. Dali um pouco, essa dor volta de novo com a mesma intensidade e some. E tem pacientes que vão ter uma dor por um período muito mais longo, tá? Uma dor mais crônica. Do nada, essa dor some, só que ela demora muito a voltar. Então, o paciente, às vezes, ele acha que foi um espasmo muscular, que foi um mau jeito que ele deu durante o seu dia a dia, seu trabalho, sua rotina de academia. E ele tá, na verdade, com uma hérnia de disco, só que ele ainda não sabe. Como é que faz pro Tapense, pro Camacuense procurar teu consultório de quiropraxia aqui em Tapes? E pode me chamar diretamente pelo WhatsApp, pelo 996-77-8480. WhatsApp passando aqui embaixo da tela. Também pelo meu Instagram, arroba James Bauer quiropraxista, que tá passando aqui embaixo. Passou, passou já. Passou. E pela minha página do Facebook, que é James Bauer quiropraxista. Pode chamar no bate-papo, pode chamar no WhatsApp, pode me ligar direto ali, que a gente vai estar agendando um horário. Este é o nosso comentarista, o quiropraxista James Bauer. Veja bem, não é o James Bond nem o Jack Bauer. É o James Bauer, nosso comentarista aqui do programa Lagoa Mais. Quiropraxista, na próxima edição, na próxima reportagem, na próxima semana, nós vamos fazer um check-up pelas ruas de Tapes. Vamos invadir o centro da cidade, no coração da cidade, na Praça Rui Barbosa, e verificar como está a postura do Tapense. Olhando aqui pela janela da Lagoa TV, já estamos identificando diversas posturas erradas. Nós vamos corrigir a postura do Tapense e passar um tratamento de quiropraxia gratuito para eles conhecerem o teu trabalho também, esse corpo a corpo que a gente vai fazer na próxima semana. Está combinado? Está combinado. E aqui, se a nossa câmera puder mostrar aqui, a gente já tem aqui exemplos de uma postura dentro do estúdio. Tanto do Kevin como da Larissa. O Luciano até está em uma postura mais correta, porque ele tem um corpo mais atlético ali. Mais ou menos, mais ou menos. Dá para ficar melhor. Dá para ficar melhor. Levanta a sua cabeça. Isso. Não vai cair, não vai ficar parado. Uma pequena amostragem, uma redação de TV, todos já com a postura completamente erradas. Imagina nas ruas. É, daqui de cima a gente consegue ver lá o pessoal sentado no banco lá. Errado. Totalmente errado. Totalmente errado. Então, semana que vem a gente vai estar na rua aí para fazer um trabalho de conscientização e mostrar um pouco da quiropraxia na rua aí para o povo Tapense. Ou seja, o programa sai do estúdio e vai colocar o pé no barro para mostrar para vocês esta reeducação de postura que a gente vai fazer com o nosso quiropraxista James Bauer. A todos uma boa noite e muito obrigado pelo comentário qualificado aqui no nosso programa Lagoa Mais. Obrigado a vocês. Um abraço para o povo Tapense e boa noite. Movelaria Campus. Você planeja, nós executamos. Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha. Ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga a nossa página, facebook.com.br contato Movelaria Campus. A sua casa vai ficar ainda mais linda com a Movelaria Campus. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 99695 0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A padaria e confeitaria Polakitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, um prédio amplo, atendendo o Tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os Tapenses. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp. 996778480.